É que ela sempre me esnova dentro da escola Ela me faz de lagarto dela Mas não vou deixar parar O mundão não gira, ele capota Eu vou dar o troco na mesma moeda Eu te coloquei por vários bolulô Pois é, como sempre, você cruzou Na minha envoadinha você não constou Nada que eu te ofereci você aceitou Tentei te dar meu amor, mas você não deu valor Tentei te dar meu amor, mas você não deu valor Eu te quero mais Porque se esse groto o mundão girar Você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Não te quero mais Porque sei que quando o mundão girar Você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Relacionamento com a novinha Gosto dela desde o tempo da escola Mas ela nunca vai na minha Ela sempre me ignora Você se comportando uma menina má Me dá atenção por não ter condição Agora em tempo a boca eu vou traficar Desbloqueada, pitada, girando o plotão Eu te plantei na loja Por isso que ela joga Agora eu vendo droga E ela quer sentar Sem relação, sem comunhão Que lá atrás do som Não vai ser meu coração E agora é só cartugado E pina vai o zão Pra quem te banca e quem te come E pina vai o zão Joga a chata no seu ano Sem relação, sem comunhão Que lá atrás do som E pina vai o zão E eu não tira o meu coração E agora é só cartugado E pina vai o zão Pra quem te banca e quem te come E pina vai o zão Joga a chata no seu ano Diretamente é Restante vai o zague É o botim do bolo É o bololo, é o bololozinho Bolozinho, é o Cotinho Rio e ae E ae, Dinfank Insaro, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma